Minha Ciclone Valeu, Val Jato da Góia Vamos lá, Sandro Amigo, vou ser sincero, na moral, escuta aí Vida de rapaz inteiro, é sempre assim Vivi 24 horas com o amor no coração Com medo que a outra venha rumo à confusão E se ela vier, eu tô na casa Minha mulher vai quebrar o teu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu tô fudido, tô pagado a 2x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 Amigo, vou ser sincero, na moral, escuta aí Vida de rapaz inteiro, é sempre assim Vivi 24 horas com o amor no coração Com medo que a outra venha rumo à confusão E se ela vier, eu tô na casa Minha mulher vai quebrar o teu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu tô fudido, tô pagado a 2x0 da 0x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 1 é de casa 0, 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 da rua Eu sou rapaz inteiro e vivo com a 2x0 da rua